Capítulo 4, Parte 1 Que mudanças podemos esperar? Que vantagem obtemos através de uma vida cheia do Espírito Santo? O que perdemos quando não oramos pelo Espírito Santo? Uma comparação entre o cristianismo carnal e o espiritual. Algumas das consequências do cristianismo carnal que nos afetam individualmente encontram-se enumeradas a seguir. 1. Nesta condição o indivíduo não está salvo. Romanos 8, 6 a 8, Apocalipse 3, 16. 2. O amor de Deus, amor ágape, não está presente nesta pessoa. Romanos 5, 5 e Gálatas 5, 22. O indivíduo é completamente dependente do amor humano. Os desejos da carne permanecem. Gálatas 5, 16. 3. O poder do pecado permanece. Gálatas 5, 16 e Romanos 8, 2. 4. A pessoa não é fortalecida com o poder segundo as riquezas da sua glória. Efésios 3, 16 e 17. 5. Cristo não habita na pessoa. 1 João 3, 24. 6. A pessoa não recebe o poder para testemunhar de Cristo. Hebreus 1, 18. 7. A pessoa atua de maneira humana, causando rivalidades e tensões. 1 Coríntios 3, 3. 8. Em geral, o indivíduo apresenta dificuldades ao ser admoestado. 9. Sua vida de oração provavelmente é inadequada. 10. A pessoa tem apenas habilidades humanas para perdoar e não guardar rancor. O cristianismo carnal faz com que o homem haja em seu estado natural. Paulo disse, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. 1 Coríntios 3, 3. Algumas vezes, suas ações podem soar como as de uma pessoa espiritual, porém este indivíduo vive acreditando em suas próprias forças e habilidades. O cristão espiritual experimenta a plenitude de Deus. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 16 a 21 Os efeitos do cristianismo segundo a carne Eu sinto muito pelas perdas que ocorreram em minha família e nas igrejas que trabalhei como resultado de minha falta do Espírito Santo. De fato, quando o assunto é vida espiritual, não conseguiremos guiar ninguém por um caminho que nunca trilhamos. Devemos estar cientes de que a falta do Espírito Santo cresce e se multiplica nas pessoas e famílias que compõem a igreja. Crianças e jovens O cristianismo carnal abre portas para uma vida cristã liberal. Com boas intenções, porém leigas, o indivíduo busca uma maneira lícita fazer o que não lhe é permitido. Será esta a razão pela qual estamos perdendo nossos jovens? Será que por ignorância ou por outro motivo, temos sido exemplos de cristãos carnais para nossas crianças e jovens? Será que como consequência eles se tornaram carnais e agora precisam lutar contra o desânimo espiritual? Será esta a razão pela qual muitos não levam a igreja a sério e acabam deixando-a? Pouco tempo atrás, um irmão idoso disse à sua igreja Há uma razão para os problemas que existem hoje em nossa vida e na vida dos nossos jovens. As gerações anteriores têm falhado quando o assunto é experiência pessoal e compreensão do Espírito Santo Vale a pena recordar as consequências de estar morno, ou seja, não estar completamente entregue a Cristo Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis Pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se Os infiéis manifestam sua bandeira O cristão morno engana ambas as partes Nem é bom mundano, nem bom cristão Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar Nossa alta vocação 346 Por outro lado, se estamos espiritualmente vivos Poderemos mostrar às nossas crianças como obter ajuda divina Ellen White disse algo maravilhoso Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora Afim de executar os seus propósitos Pela oração, podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério Em prol dos vossos filhos, um perfeito êxito Orientação da criança, página 40 Nós ensinamos nossos filhos a orar Mas será que os ensinamos a pedir diariamente pelo Espírito Santo? Ou será que nós mesmos não sabemos como fazer isso? Durante algum tempo, eu e minha esposa não sabíamos Agradeço a Deus por ser misericordioso E compreender nossa falta de conhecimento Mas, como consequência, quanto foi perdido? Que crianças maravilhosas terão os pais espirituais Quando os seus filhos também se entregam diariamente a Jesus E clamam pelo Espírito Santo? Você promove um ambiente de amor divino Ou apenas é bondoso com o próximo? Que diferenças existiriam em instituições Como o casamento, a família e a igreja local e mundial Na presença de cristãos espirituais ou carnais? O que acontece quando não suplicamos pelo poder de Deus Na busca por uma vida disciplinada? E quando falta o amor de Deus E o poder do pecado não é quebrantado? E as coisas que estão presentes apenas através da graça de Deus Os cristãos carnais e conservadores tendem a criticar Isto não é bom Mesmo que tenhamos que falar dos mandamentos de Deus Devemos ao mesmo tempo entender Que a mudança verdadeira parte do interior da pessoa Os liberalistas tendem a encarar as coisas De maneira frívola e se adaptar aos costumes mundanos Deus não concorda com isto também Joseph Keider identificou da seguinte maneira A condição geral da igreja de hoje em dia Letárgica, superficial, mundana, sem generosidade Com ministros exaustos, sem jovens Com autodisciplina fraca Com planos sem propósitos Ou resultados E com uma falta crônica De homens fortes e dedicados A razão para o nosso problema É a falta de conexão com Jesus João 15, 1 a 5 E nossa demasiada confiança em nossos esforços humanos Zacarias 4, 6 Caider completa dizendo que A solução é ter uma vida cheia do Espírito Santo Atos 1, 8 Jesus nos deu um novo mandamento Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros Como eu vos amei Vocês devem amar-se uns aos outros Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros João 13, 34 e 35 Amar como Jesus ama significa amar com amor divino Ágape Só podemos fazer isso quando estamos cheios do Espírito Santo Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo Eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder Esse amor não é um impulso Mas um princípio divino Um poder permanente O coração não consagrado não o pode criar ou produzir Ele somente é achado no coração em que Jesus reina Atos dos Apóstolos 308 Acredito que a diferença seja entre apenas ser bondoso com o próximo E ir mais além amando com o amor de Deus Ellen White nos dá uma boa pista Ao demonstrar o ornamento de um espírito manso e quieto 99% dos problemas que tão terrivelmente amargam a vida seriam evitados Testemunhos para a Igreja, volume 4, 348 A palavra de Deus indica algo acerca da vida matrimonial Em 1ª aos Tessalonicenses 4, 3 a 8 Entre outras coisas, estes versículos falam acerca de uma vida matrimonial Em santidade e respeito Em contraste com a paixão desordenada dos gentios Levando em conta que o autor menciona uma vida de santidade cheia do Espírito Santo Três vezes Fica claro que o relacionamento com o Espírito Santo Pode e deve mudar nossos relacionamentos conjugais É propósito de Deus que nossa vida matrimonial seja plena e feliz Será que isso não nos mostra que Deus quer nos ajudar E tratar uns aos outros com amor e ternura Ao invés de uma paixão desordenada? Jesus orava pela unidade de seus discípulos Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste João 17, 21 William G. Johnson disse Muitos adventistas necessitam compreender o que significa ser um com Cristo No passado, provavelmente não demos importância suficiente a isto Ou talvez tenhamos compreendido o mal Quando o povo de Deus é um na união do Espírito Todo o farisaísmo e toda a justiça própria Que foram o pecado da nação judaica Serão expelidos de todos os corações Cristo está em nós quando estamos cheios do Espírito Santo O cristianismo espiritual contribui na resposta de nossas orações feitas ao Senhor O molde de Cristo estará sobre cada membro e seu corpo E seus filhos serão novos odres Nos quais pode ele derramar seu vinho novo E este não os romperá Deus revelará o mistério oculto desde todos os séculos Ele revelará quais são as riquezas da glória Deste mistério entre os gentios Que é Cristo em vós, esperança da glória Colossenses 1, 27 Mensagens Escolhidas, volume 1, página 386 2, 30 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8 1, marginal 10 14